O circuito de segurança de um posto no bairro Bandeirantes flagrou a ação. O suspeito chegou com um galão como se fosse um cliente comum. Ele aguarda o frentista abastecer o vasilhame e pega uma faca que estava escondida por baixo da roupa. Depois, ameaça os frentistas, pega o dinheiro e foge, levando também a gasolina. De acordo com a polícia militar, a mesma forma de agir foi vista em outro estabelecimento na região nordeste de Juiz de Fora. A mesma forma, é um galão de gasolina, eles chegavam no posto com um galão, apresentavam, pediam para abastecer o galão. E no momento que o frentista ia abastecer, a mar de faca anunciava o assalto e rendia as vítimas e depois evadiam. Depois de agir na região em que moram, os suspeitos decidiram atuar em outra área da cidade. De acordo com a PM, o último assalto foi em um posto no bairro São Pedro. Os militares já estavam atentos à possibilidade de novos roubos e a dupla acabou presa no momento da volta para casa. Os autores do roubo, uma faca, uma localizada no discreto. Com coincidência, eram os mesmos que tinham feito os assaltos aqui na nossa sub-área. E aí, logrou de êxito a nossa operação. Esses autores aí, depois dos trabalhos, a gente verificou que são já reincidentes, já com passagens por roubo e tráfico de drogas. Inclusive, nessa prisão, foram apreendidos, além do dinheiro, da faca, cinco pedras de crack, demonstrando aí também o envolvimento deles em outros tipos de crimes. E contra um deles, já há um inquérito também em andamento, quase o final aí sendo feito aí. A polícia militar orienta que qualquer pessoa que venha ser vítima de ações criminosas deve manter a calma. A gente sabe que não é fácil, mas é tentar o máximo de calma possível, não tentar reagir, manter a calma e tentar verificar todas as características do autor. E na medida do possível, resguardar-se e depois passar para a gente as características que facilitam também no trabalho da gente aí, nos levantamentos, no trabalho da polícia judiciária. E também o que ajudou a gente muito nessa coisa de ontem foram essas características repassadas tanto pelas vítimas, também pelas filmagens, né, que esses postos combustíveis têm o sistema de monitoramento, que ajudou bastante aí nas características.